Bom dia pessoal, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu dia, sua semana no nome de Jesus. Eu declaro que nessa semana você vai ser guardado, guardada, protegido pelo Senhor, bem como toda a sua família. Esse é o meu pedido, essa é a profecia que eu declaro sobre a tua vida, amém? Se você concorda, diga aí amém, já coloca aqui nos comentários que você concorda. Fala em comentários, coloca aqui já nos comentários os seus pedidos de oração para, queridos, iniciarmos uma semana garantidos por Deus. Sabe o que nos dá garantia? É a presença de Deus, queridos. É o fato de que o nosso Pai responde orações. Isso é a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Amém, gente? Sejam muito bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Luiz. Eu estou aqui para um tempo com Deus e para interceder pela tua vida. Ok, pessoal? Eu quero antes disso só meditar com você um assunto muito importante, queridos. Eu vou ler aqui na versão, a Bíblia é na versão da mensagem. Eu estou aqui, Gálatas capítulo 6. Eu vou ler o versículo primeiro. Diz assim, ó. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Eu quero parar com você e pensarmos juntos a respeito dessa expressão do apóstolo Paulo. Guardem as críticas. Por quê, queridos? Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Gente, eu tenho muita dificuldade de evitar as críticas. De guardar as críticas. Enfim, né? Orem por mim, irmãos, por conta disso. Mas, de fato, nós precisamos abrir os nossos corações e aprender com Deus a respeito disso. A palavra de Deus está dizendo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com os julgamentos. Muitas vezes, da crítica, ela passa para a maledicência. Pessoas começam a falar mal umas das outras, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Olha só. Eu vi a seguinte historinha. Dois homens estavam fazendo uma viagem, uma longa viagem, e estavam num avião. E, ok, no começo, eles não conversaram, sentaram juntos ali, só que a viagem era um pouco longa, e, de repente, um puxou o assunto e perguntou, E aí, amigo, tudo bem? Você está indo para tal cidade, a mesma que eu estou indo? Aí a resposta, sim, eu estou indo para essa cidade também. E aí, há negócios, há trabalho ou há passeio? A resposta do outro senhor foi, não, eu estou indo porque eu estou com um problema. Mas que vai ser resolvido. Aí aquele homem perguntou, ai, que tipo de problema? E o homem foi até, assim, um pouco ousado, né? A resposta foi, ah, eu estou com um problema, um probleminha com a justiça, mas eu vou resolver. Eu estou indo para um julgamento. Aí, a resposta, a pergunta, novamente foi, Ah, é, mas está tudo certo? Você tem algum problema mais sério? Ele falou, ah, não, eu estou respondendo por crime de homicídio. Aí aquele homem que escutou já, já logo disse, ah, homicídio, é, legítima defesa, né? Deve ter sido, né? Aí o cara falou assim, olha, até que não, viu? Mas os meus advogados vão trabalhar em cima dessa tese aí. Não foi não, mas, enfim, né? Eles vão dar um jeito de fazer com que seja a legítima defesa. Aí o cara, o outro cara perguntou, ah, é, mas, rapaz, você está tão tranquilo, né? Você está indo para um julgamento, para passar por um julgamento, para responder aí o crime de homicídio e... Mas por que você está tão tranquilo assim? Porque você é inocente, né? Deve ser, é o cara, não, na verdade, não, não sou inocente, não. Só que eu tenho bons advogados e os meus advogados, enfim, vão dar conta do recado. Porque nesse país, só pobre vai preso. Quem é rico não vai preso, não. Aí o colega já não gostou da resposta e falou, olha, meu amigo, não é bem assim. Atualmente, muitos ricos também estão indo presos. Aí o cara falou, ah, só se for muito burro. Ou só se tiver advogado muito ruim. Aí o cara, não, mas, inclusive, até quem tem bons advogados atualmente está tendo que enfrentar o cárcere. Se eu fosse você, eu ficaria um pouco mais preocupado. Aí ele falou, não, não, não tem que se preocupar, não. Porque, ainda que se perder a ação, o advogado compra hoje em dia, compra o juiz, porque hoje em dia não tem juiz que não esteja à venda, né? E aí a conversa meio que terminou ali, né? O cara meio sem graça de dar continuidade. Beleza, gente. Aí chegaram na cidade, se despediram lá no saguão. Boa sorte, boa sorte, ok. E foram embora. Mas, para surpresa de ambos, eles vieram assim encontrar de novo, gente. Sabe onde? Lá no tribunal, no julgamento. Só que um era réu e o outro era o juiz, né? Bom, você entendeu a história. Então, enfim, muito legal isso aqui, né? Que o apóstolo Paulo fala. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine, né? Então, é um grande problema, né, gente, a crítica. Porque quando nós criticamos alguém, nós automaticamente nos colocamos numa posição acima dessa pessoa. Numa posição de uma importância maior. E nós não somos. A Bíblia diz que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, né? É um grande perigo, né, gente? Então, eu tenho muitas vezes tentado me policiar. Só vou abrir a minha boca se for para edificar. Se for para ficar criticando, eu tenho que tomar esse cuidado. E é isso que eu deixo para você aqui também. Tome cuidado. Porque às vezes você critica uma pessoa que daqui a um tempo você vai precisar dessa pessoa. É, né? Então, fica aí essa lição, né, queridos? Bom, gente, é isso. Eu vou orar aqui por vocês. Então, vamos lá. Nós precisamos, queridos, sempre, né, focar a nossa vida na oração. Inclusive, através da oração, através da comunhão com Deus, nós, queridos, vamos conseguir vencer a crítica, o senso crítico. Muitas vezes enfrentamos injustiças, visualizamos as injustiças e isso faz com que sejamos mais críticos. Agora, quando nós estamos dedicados à oração, na presença de Deus, nós aprendemos com o Espírito Santo, queridos, a deixar de ser críticos. Coisas que acontecem, coisas que nós vemos na vida das pessoas, que nós ouvimos, né, deixam de causar um impacto nas nossas vidas. Amém, gente? Vamos orar, então. Então, deixa eu só dar uma golinha aqui no meu café, tá terminando, né? E eu quero pedir pra que você, então, junto comigo, entre na presença de Deus. Mais uma vez, eu insisto, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Você pode enviar esse tempo nosso para as pessoas que você ama. Queridos, me ajudem a criar o efeito multiplicador para que o nosso canal possa crescer. Eu tenho estado muito feliz aqui com o canal, viu, pessoal? Nós temos crescido. Quase todos os dias eu ganho uma pessoa nova, um inscrito novo. E isso faz parte, o YouTube, para quem não sabe, tem alguns critérios para que o canal possa crescer. Quer dizer, é lógico que existem canais aí que são muito maiores que os meus. Porque, de fato, as pessoas que estão ali por trás são melhores do que eu. São homens de Deus, né? Mulheres de Deus que possuem uma graça que eu não tenho. E eu sei reconhecer o meu lugar. Tem isso, esse é um fator. O segundo fator, queridos, é que o YouTube, ele respeita muito o tempo. E a consistência. Que é o que eu tenho feito aqui. De não falhar. E é com o tempo mesmo. Às vezes eu comecei o canal, tem pouco tempo, né? Você falou, vê. Ele já está muito maior do que eu deveria, do que eu esperava. Boa parte dos homens que eu tenho hoje como referência, que estão lá em cima arrebentando, já estão há 10 anos antes de mim, né? Então é isso. Mas eu tenho estado muito feliz. E você que está aqui hoje comigo, você é primícias do canal. Logo, logo, gente, nós seremos uma multidão de pessoas. Vai chegar o tempo que eu não vou conseguir mais responder todos os comentários, né? Mas você que está aqui tem esse privilégio. Hoje eu posso responder. Já, já, não garanto mais. Não é mesmo, pessoal? E quando isso acontecer, saiba que você também tem uma participação muito joia. Tudo bem? Vamos orar então. Ora comigo, fecha aí os teus olhos. Mais do que apenas receber uma oração, o meu desejo é que você aprenda a orar. É que você se desperte a orar mais. Que você deseja estar mais próximo ou próxima de Deus. Amém? Santo Deus, nós te buscamos aqui nessa manhã. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui, Deus, porque o Senhor é a nossa fonte. A nossa maior fonte. A fonte de prazer. A nossa fonte de alegria. Só no Senhor há a restauração que necessitamos. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida e a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Trazer renovação. Estamos aqui num novo dia, no começo de uma nova semana. Ó Deus, precisamos de Ti. Nós nos humilhamos aqui na Tua presença. Sem a Tua presença, nós não conseguiremos conquistar, ó Deus, aquilo que necessitamos. Então venha, Espírito Santo, me encha. Encha essa pessoa que está comigo. Espírito de Deus, eu nada sei. Tudo que eu preciso é de uma palavra Tua. Manifesta o Teu poder. Me encha agora, Espírito Santo. Encha essa pessoa que está comigo. Peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados desse meu amigo e minha amiga que estão aqui. Tua palavra diz em 1ª carta de João, capítulo 2, que nós somos perdoados por causa do Teu nome, Jesus. Muito obrigado pelo perdão. Senhor, me encha do Teu Espírito. Encha essa pessoa com o Teu Espírito. Me fortaleça. Ó Deus, querido, eu quero apresentar agora nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, olha pra nós. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há, ó Deus, alguma armadilha contra as nossas vidas. E que sejamos livrados no nome de Jesus. Ó Deus, querido, abençoe essa pessoa que está aqui. Eu peço pra que a Tua mão venha, o Teu poder, o Teu fortalecimento. Abençoe, ó Deus. Venha levantar essa pessoa. Abençoe a saúde dessa pessoa. Saúde física, saúde emocional. Em nome de Jesus, abençoe a família dessa pessoa. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, nossos esposas, maridos, nossos filhos, netos, ó Deus. Em nome de Jesus, todos guardados. Nós não sabemos o que acontecerá com eles nessa semana, mas ordena anjos em favor para que sejam guardados em nome de Jesus. Pai querido, colocamos, pedimos a Ti o pão de cada dia. O Senhor sabe que nós necessitamos de dinheiro para a nossa sobrevivência. Então, abra as portas para que sejamos abençoados financeiramente nessa semana. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Provisão financeira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, a Tua mão, a Tua vontade sendo cumprida nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém, gente? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Mas não saia daqui sem deixar a curtida no vídeo. Se você quiser fazer uma oferta de honra e contribuição no canal, na descrição do vídeo tem como você fazer isso, ok? Amo a Tua vida. Deus te abençoe e te espero então no próximo vídeo. Até mais, pessoal.